Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo de volta aqui o Car Mechanic Simulator 2021 Compramos o Supra, mostramos tudo da mecânica, reformamos toda a nossa oficina Mostramos o salão, mostramos o leilão, mostramos o desmanche, mostramos tudo no vídeo passado Se você não assistiu ainda, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima pra você assistir, beleza? E agora mano, a gente vai vir aqui pra continuar aqui com o nosso desmanche Porque ó, deixa eu sair aqui ó, a gente achou um Supra, achamos um Supra lá no ferro velho, lá no desmanche, beleza? E agora a gente vai desmontar ele e reformar ele todinho, como vocês podem ver ele tá todo lascado né véi? Ele tá oprimido O que que é isso mano? Será que não dá? Oxi, não tô entendendo é nada, aquele tá laranjinho por que véi? Ó Ah, tem todo um esqueminha diferenciado agora Tem todo um esqueminha diferenciado, no outro não tinha isso não mano Você viu, ele jogou um negocinho de antiferrugem ali pra poder tirar o parafuso que tava preso mano Que da hora mano, é o diferencial né mano, o jogo vai atualizando e vai vindo umas paradas Ó, 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 ó lá viu, ó Vai vindo umas paradas diferentes pra gente, atrasa mais né, o jogo já não é um pouco demorado né Mas pelo menos fica mais realista né mano, ó Praticamente todos estão assim, todos os parafusos mano E a gente tem que ir fazendo isso pra poder tirar tudinho que a gente tem que tirar E mano, reformar nosso carro Tá muito enferrujado, tá muito lascado o carro E mano, eu não sei nem por onde começar Porque aqui é uma oficina nova, eu não sei onde fica as mesas das paradas, tá ligado Então fica uma parada meio difícil pra mim Mas eu vou tentar aqui trazer pra vocês e deixar esse Supra Ultra Mega Power Blaster Bonitão pra vocês aí, pra vocês verem como é que vai ficar mano Porque eu acho que vai ficar da hora, tá ligado Eu vou desmontar ele todinho aqui agora E quando eu terminar de desmontar ele, eu volto aqui com vocês pra mostrar ele só a capa Já depenei ele todinho, tá só a carcaça, como vocês podem ver aí ó Só o motor tá ali Deixa eu só tirar esse negócio aqui, porque depois a gente coloca Esse aqui é o que hein Ó, ó, fusível, ó, fusível Tem fusível agora mano, vê se pode É muita coisa mano, é muita coisa, muito detalhe Acho que vai demorar, se o outro já demorava pra montar Esse aqui vai demorar 50 vezes mais Agora eu tenho que achar, porque eu tô todo perdido aqui ó Esse aqui ó, esse aqui que tira o motor Deixa eu colocar lá ó, é Transportar, será que ele tá onde? Será que tá no ar? É, tá no ar Aí aqui a gente tira o motor mano, ó Tirar o motor Vamos ver Aí, tiramos o motor, o carro tá só a carcaça A gente vai levar isso pra... Cadê? Onde fica o negócio que coloca o motor hein, véi? Deixa eu ver, porque aqui é tudo novo pra mim mano É tudo novo pra mim Tem que ver onde fica a parada do motor Deixa eu ver, aqui a gente consegue ver eu acho Deixa eu ver aqui ó, deslocar Voltar pra lá Não sei, vamos ver Aqui tem as paradinhas que é de mola Pneu, roda Caixa de ferramenta Deve ser aqui pra dentro Aqui ó, é aqui ó Com certeza é aqui Colocar motor no suporte É, isso aqui mesmo ó, o motorzão do supra Beleza A chama, é uma área separada da nossa oficina Beleza E mano, sabe o que eu tava querendo ver também? Que que é isso mano? Tudo parada nova Mesa de reparo e carroceria Meu Deus do céu Não há o que eu trabalhar Beleza Aí tem a parada lá fora da sucata Porque a gente tirou As paradas do carro né mano Deixa eu ver aqui Aí ó, tiramos Então ó, iniciar a recuperação Ah, a gente tem que fazer cada um A gente tem que fazer cada um Nossa, vai ser Vai ser ruim Véi Nossa Antes era Deixava aí Ele ia sozinho Mano Recuperei todas as peças aqui Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu voltar ali dentro Mano, eu não sei se a gente tem que trazer O carro aqui Véi Ou se a gente tem que levar as peças lá A gente tem que tirar o ferrugem dele Beleza E depois ainda tem que limpar por dentro Lá no outro carro mecânico Tinha umas peças pra isso Beleza Mas eu tô achando Eu tô achando Deixa eu ver se tem como mover Não tem como Vai ter que mandar o carro aqui pra fora Mano Aqui é pra Aqui é pra Pra limpar por dentro né Isso aqui ó Lavagem do automóvel Eu não sei mano Onde que tira o ferrugem Véi Não é aqui Tá vendo Eu vou aprendendo Eu vou fazendo Porque é novo O jogo é novo Tem um monte de parada nova Eu vou aqui dentro aqui Vou ver o carro aqui Pra ver Pra ver de qual é a dele Deixa eu ver se eu acho A paradinha do ferrugem aqui Véi Eu não sei se é esse aqui Beleza Tem até animação agora É isso mesmo Olha lá Nossa É isso mesmo E o carro não fica perfeitinho Igual o outro não Aí eu gostei Aí eu gostei Será que tem como de novo Vamos ver Tem que fazer mais vezes Não sei se é uma vez só Se é mais vezes Show de bola Vamos colocar pra ali Voltar pra onde tava E vamos tentar Deixa eu abaixar aqui O carro tá sem rodas Ah mano Pra gente ir lá Colocar ele lá No lava jato Ele tem que tá com as rodas dele Show de bola Beleza Show de bola Vamos nessa aqui Vamos ver o que a gente pode fazer O tablet aqui A gente encontra Nossas peças Beleza Isso aqui ó Bate chapas comunitárias Isso aqui tá fechado Não sei porquê mano Loja de acessórios Aqui a gente encontra Ó tem como coisar os carros da polícia Ó Da hora Vamos voltar Isso aqui é coisa de fusível Elétrico e tal Deixa eu ver aqui Loja de roda Uhum Isso aqui é a loja de carro Loja de personalização Loja de personalização E tem carro? Como assim mano? Aqui ó O carrão ó Que da hora mano Nosso Supra Ó o Eclipse Cadê o nosso Supra mano? Não tem nosso Supra aqui não? Acho que não tem não hein Será que é esse? Não é não 350z aqui ó O que é isso aqui mano? Esse aqui pode ser o próximo Mustang pra gente Mustangão Ó Mais o que? Lamborghini Hum Da hora Gostei tá? Gostei O Bele Eu tô doidinho pra fazer ele Ó GTO Tá ligado? Top demais Esse aqui é Aquele Firebird Top demais Aqui nosso Supra aqui ó Sakura Supra Supra Beleza mano Nossa tem muita coisa Aqui as paradas das peças Um pouco mais melhorada Como tinha no outro também As peças mais melhoradas Loja de tuning Isso aqui também É uns bagulho um pouco mais melhorado Que é O negócio lá Que é placa A gente quase não usa Bancos No interior Pneu Isso aqui Não sei pra que que é Isso aqui É as partes normais Beleza? Então bora que bora Que a gente tem muito trabalho Pra fazer nesse Supra aqui mano E a gente tem que fazer isso tudo Hoje ainda Vou desmontar ele aqui mano Vou até colocar um 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 Timelapse aí mano Pra vocês Verem como que é o bagulho aqui mano Oh yeah Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control baby Watch this I'm gonna show you how we lose control baby Marvie 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 Watch the way I start up I've been going hard But I can go way harder Every beat I'm on Yeah you know that I slaughter And I'm always looking gorgeous Chilling with somebody's daughter Yeah she loving me Say she love the way my chains Sitting comfortably And of course it says my name If you wanna wait To let you know who's been a blow Always winning Check the scope I'm only losing control I get high But I'm feeling my flow My mind is focused And I'm ready to go Ready to go Na na I get high Na 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 Se liga mano Como que ficou Olha isso aqui mano Olha isso aqui Como é que deve gritar Esse bichinho deve gritar Viu meu parceiro Tá pronto Vocês viram o trabalho que dá mano Pra desmontar Consertar E montar Todo de novo Beleza E agora a gente vai tirar ele daqui Porque eu acho que não falta mais nada Né mano Beleza Acho que a gente tem que colocar aqui no carro Que agora vamos ver se vai dar mano Vamos ver se ele tá todo certinho Vamos ver se Não tá faltando nada Se ele tiver faltando alguma coisa Acho que não dá pra colocar aqui Montar Aí ó Tô 100% Tá certinho mano Tá certinho Vamos colocar ele no carro Já tá aí na goma Isso aqui a gente volta pra lá Show de bola E olha aí ó Monstruoso né Falar a verdade é monstruoso isso aqui Véi ó Bonitão bicho Bonitão Deve gritar com força Aí agora a gente vai agora montar O carro inteiro Beleza Que eu vou dar um corte Não vou deixar mostrando pra vocês Mano A roda que eu escolhi Foi essa daqui ó Colocar aqui pra vocês verem Dá um ligue Roda estrela Novidade né mano Roda estrela pra mim é a melhor Véi E eu coloquei logo um aro 21 Pra ficar grandão Tá ligado Que eu queria um aro Tipo bem grande mesmo Pra poder ficar o Supra No estilo mano Eu coloquei já aquela lá de trás Agora só falta essa daqui Vamos colocar Véi Tomara que não esteja faltando nada Meu Deus Comprei logo um aço escovado Beleza Ela é um aço escovado E olha aí mano Vê se não ficou bonita Ficou bonita mano Eu acho que ficou bonita Na minha opinião né Véi Eu vou deixar o carro no chão Colocar o carro no chão Ó Show de bola Tá faltando alguma coisa aqui em cima Parece que não Parece que não Beleza Tem como tirar o carro daqui Vamos tentar mover ele pra onde É Isso aqui Prova de rota Oficina de pintura Lavagem de automóveis Vamos lá na lavagem Vamos na lavagem pra eu ver Pra ver se tem alguma coisa Aí ó Show de bola Vamos ver aqui Ó Vai pra raça doido Aqui ó Vamos ver aqui Tem certeza que deseja limpar o interior? Sim Aí aí galera Ó Ó ó ó Faz até movimentação agora mano Tá diferenciado Olha lá Ficou limpinho por dentro mano Olha isso aí Ó Isso aqui é o que? Por fora? Tem direito de lavar o carro? Vamos ver Eu acho que ele tá enferrujado hein mano Acho que a gente tem que pintar Deixa eu ver Ah não Lavou Olha o nosso Supra saindo da jaula mano Esse novo carro mecânico tá muito insano velho Eu prefiro mil vezes isso do que o outro tá ligado? Show Já comprei todas as peças dele Vamos colocar aqui Claro que vai tá tudo ridículo né mano Vai tá tudo ridículo porque A gente comprou Fomos lá lavar o carro Era vermelho A gente foi lá lavar o bagulho Aí agora as peças vai vir tudo preta Tudo certinho Colocar os vidros aí ó Retrovisor Tudo certinho Tudo no esquema Tá tudo novo Isso aqui é tudo novo Saiu da loja agora mano Ó Essas paradinhas aí ó Saiu da loja agora mano Top demais Pena que não tem de modificações Será que tem de modificações? Eu não sei mano Deixa eu dar uma olhada se tem de modificações aqui Pera aí Tem de modificações sim mano Tem de modificações sim ó Vou tirar aqui Vou até tirar Porque eu achei ali ó Pelo menos os para-choque Capu Farol Lanterna Eu achei As peças da lateral não tem não Próprio do jogo Entendeu ó Isso aqui é o original Tudo original Sakura ali Porém A gente achou um aqui ó Diferenciado Lembra do vídeo de jovem? Eu tinha uma lanterna tipo essa daí ó Ó Diferenciado mano Não é assim não parceiro Esse aerofoliozinho aqui ó Diferenciado mano Nossa véi Tô falando pra você que esse jogo tá incrível Vocês tão acreditando Isso aqui é tudo do jogo Tá mano Não tem nada de mod não mano A parada é do jogo mesmo Vamos ver aqui qual que é o melhor véi Isso ou esse véi Deixa esse pra ver Tá tudo igual parece mano Não Esse aqui tá Esse aqui tá mais coisa mano Vamos colocar de novo aqui ó Colocar esse agora É deixar esse daí mesmo Ó Para-choquezão Insano Top Ficou insano mano Ficou insano véi Até o carro assim tá bonito Tá ligado? Até ele todo lenhado assim Tá bonito véi Deixa eu ver se tem como Abaixar ele aqui Comprar as coisas de dentro agora Agora a gente tem que colocar As paradas né mano Ó O fluido aqui A gente tem que colocar Cadê? Tem fluido aí pra nós? Tem Vamos colocar o fluido aqui E depois colocar o óleo Que aí só vai faltar testar mano A gente vai testar E outra A gente vai Ver a A gente vai ver a A questão da parada lá véi Do Da pista nova Que eu não sei como é que tá lá Entendeu? Tem que colocar isso aqui também né Tem que colocar tudo Pra falar a verdade ó O negócio aí O bagulhozinho verdinho lá Do refrigerante Que eles falaram Refrigerante Beleza Refrigerante de limão Pra nós aí ó E agora A gente vai ter Colocar o óleo Cadê o óleo? O óleo no motor Cadê o óleo novo aqui ó Tampa aqui do óleo aqui Show de bola Vamos colocar o óleo no motor Agora tá vendo? Tem bem mais coisa do que O jogo passado mano Uma parada insana demais véi Vamos lá Vamos lá Show de bola Já foi Deixa eu tirar ele daqui ó Deixa eu colocar ele lá na pintura E a gente já parte na missão Olha aí como é que tá insano Ó Metalizado Fosco Pérola Camaleão Chrome Metalizado Deixa metalizado Nossa azul também Fica insano Cadê? Não tem como mudar a câmera não véi Eu quero olhar mais de longe Assim ó Isso Pintamos Agora sim Agora foi Aí ó Nossa ficou lindo demais mano Vamos tirar ele daqui mano E vamos colocar ele ali na frente da garagem Entrada da garagem Bora lá Bora lá que eu quero ver o ronco Tomara que esteja tudo certo Tá aí O meu carrozão pesado Olha só mano Esse jogo tá bem mais incrível que o outro Vamos abrir o capô aqui ó Parece tá tudo no esquema Parece tá tudo certo Vamos olhar mano Se ele vai ligar Essa é a hora da verdade hein Coloquei dois banquinhos concha aqui ó Dois banquinhos concha Vamos ver Tchã 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 Ligou Ei maravilha doido Top hein Botei pra gente ir na pista de velocidade Eu quero ver como que tá agora Que antes era só uma retinha Pá pequenininha ali Pra você ver a velocidade do carro Aqui eu já não sei mano Aqui Da diferença Ó Ó Ó isso aí galera É aberto agora Agora a pista aberta ó Show Ó a velocidade máxima ali em cima Tá 140 e pouco Ó balanceei o carro ali hein Balanceei hein Porque ele tá puxando pra direita Tá correndo hein Ó Nossa senhora Nossa senhora 210 por hora Meu Deus do céu Supra tá cantando de quina mano Correndo muito Bati 232 mano Foi isso Velocidade máxima 232 mano Ficou bonito hein véi Ó Olha que top véi Olha que top o carro Nossa Tá muito Esse cenário também Tá uma parada surreal Mano Esse jogo Eu vou falar pra vocês Tá surreal demais véi Tá surreal demais Gostei demais Do jogo Atualizado né Que no caso é o 2021 Achei muito top Eu espero que vocês tenham gostado Do meu Supra aí Pegou 232 aí na pista Deixe o likezão Se inscreva aqui no canal Se ainda não for inscrito mano E compartilhe pra geral Beleza Se quiser outro carro Se quiser outra parada Que eu venha trazer pra vocês aqui Se quiser que eu faça um vídeo De um estilo diferente também Comenta aqui embaixo Beleza Pode querer Tamo junto É nóis E fui Tchau 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 Tchau